E eu já quero começar compartilhando com vocês a imagem impressionante de um carro em alta velocidade que passa por uma ondulação na rua e chega a voar antes de bater numa árvore em Morrinhos, no sul do estado. Detalhe, a motorista estava embriagada e foi presa pela polícia militar minutos após o acidente. Apesar da gravidade da situação em que o carro ficou, a mulher teve apenas ferimentos leves.